Antes de qualquer coisa, eu quero muito agradecer vocês, porque sem vocês isso não teria acontecido. Vocês me deram muita força durante esse tempo. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu tô aqui pra dar uma notícia. Então, peguem os lencinhos, porque vai ser muito triste dizer. Mas como eu não sou de enrolar, vocês sabem que eu não sou de enrolar, eu já vou falar logo que... Hoje é o último vídeo do Prito do Dia. Vim agradecer muito a todos vocês que me acompanharam nesses 58 dias. Hoje é o dia 59. E eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês, porque antigamente, quando eu postava algum vídeo, eu não tinha tanta resposta. Hoje vocês curtem mais, vocês comentam mais, vocês interagem mais comigo. Então é como se a gente estivesse criando uma amizade mesmo. Eu sinto como se vocês fossem meus amigos. Nesses últimos dois meses, a gente ganhou bastante inscritos aqui no canal. Muita gente gostando e comentando. E serviu pra dar um up no canal, um up na minha vida, porque eu tava meio sem rumo, sem direção. Sem saber o que fazer, se eu continuava com o canal, se não... E a resposta que vocês me deram foi unânime. Eu continuo com o canal, sim. Então esse é o fim do Prito do Dia, mas eu não vou parar de postar vídeo. E se você gostou do Prito do Dia, deixa um joinha aqui pra mim, comenta aqui embaixo do que você vai sentir falta. Se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades. Logo menos eu volto aqui no canal com uma nova programação, com novas séries de vídeos. Mas eu vim explicar aqui pra vocês também porque que eu estou acabando com o Prito do Dia. E vamos lá, rapidinho. Eu sempre dei o meu melhor na edição dos vídeos, na gravação também, mas eu sei que dá pra melhorar. E alguns projetos que eu tenho em mente, eu não consigo gravar em um dia e postar nesse mesmo dia. E era isso que tava acontecendo, porque eu tinha alguns vídeos extra, e aí eu tive que usá-los e eu não consegui repor. Então quase todos os vídeos do Prito do Dia estavam saindo praticamente ao vivo, em tempo real. Porque eu gravava, editava e postava no mesmo dia. Já faltei na faculdade pra não deixar de postar vídeo. E a faculdade também foi um fator que dificultou bastante. Então eu posso dizer que foi um grande desafio, porque fazer um especial de vídeo todo dia sem uma equipe é muito, muito, muito difícil. Muito obrigada pela companhia, porque eu me senti querida, senti que eu tava postando pra ajudar alguém. Pra distrair a vida de alguém, pra compartilhar meus ensinamentos com alguém, as coisas que eu aprendo. E as minhas travessuras também, quando não dão certo, quando dão. Então a palavra que eu tenho aqui no final desse vídeo é gratidão. Gratidão por vocês estarem me acompanhando. Gratidão por eu ter conseguido finalizar um desafio tão difícil quanto esse. E eu separei os melhores momentos do Prito do Dia pra vocês. Porque eu sei que 59 vídeos é difícil de alguém ter assistido todos eles. Inclusive se você assistiu, comenta aqui embaixo pra me surpreender. E eu espero que vocês gostem bastante desse trailerzinho aqui que eu fiz com os melhores momentos. Então, vamos lá. Então deixa eu me apresentar, eu sou a Pri, tá? Muito prazer. Deixa eu dar um abracinho em você. E agora a gente... Ai! Agora a gente pode ir pro vídeo. Então eu acho super delícia olhar as pessoas pingando com conta-gotas no rosto. Coisa de rico, sabe? Me dá uma paz interior. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então eu tô aqui pra mais um vídeo de recebidinhos do mês do Mercado Livre. Que na verdade, que dó, né? Porque quem pagou fui eu. Eita preura que eu não vou conseguir fazer isso. Ai meu Deus. Quantos minutos será que eu vou demorar pra pôr isso aqui, hein? Meu Deus, como é que eu boto nesse olho? Eu não consigo nem abrir. Pra onde eu olho? Eu seria pra onde eu olho. Será que se eu fizer assim, só eu consigo... Tá linda. Vem. Então, aizinha. Tá cheia de batom no dente. Pera aí. Te tira esses batom. Ai que coisa feia, né gente? Aí eu... Agora sim. Olha só, essa mãezinha que não me fez com esse olho. Nem eu tenho. Por quê? Nem eu tenho. A minha mãe tem. E a minha outra volta também tinha. Facilita. Fiquei bonita. Linda. Maravilhosa. Que facilitasse a vida de uma blogueira. Eu já tinha o meu canal, então eu criei um banheiro pra mim. E aqui tem todas as especificações. Essa aqui é a primeira imagem. Eu não sabia renderizar muito bem, como vocês podem ver. Eu também não sabia a direção do vitrô do banheiro, porque ele com certeza está ao contrário. Se chover nesse banheiro, a água entra tudo dentro do box. Não sabemos se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim. Ele foi R$130, R$140, se não me engano. Acabei de limpar os brincos com o alquinho, né? Pra não pegar doenças. Porque vocês fazem isso na casa de vocês? Se vocês limpam o brinco de jibor, é muito importante, viu? E ó, eu acabei de pôr e eu adorei. Eu achei que brilha bastante do jeito que eu estava imaginando. Talvez seja legal pra tirar umas fotos, pra sair por aí. Dizem que quando brilha muito não é de ouro. Mas não é mesmo, é tudo biju mesmo. E ó, ó. Crying Light. Essa capinha é sensacional, imagina. Você sai pra jantar com o boy, aí você tá com uma alfaça no meio do dente. Dente! Eu vejo jeito de moda. Então, no vídeo de hoje, estou aqui do outro lado do meu quarto. E eu vim tirar as minhas unhas de gel aqui com vocês em vídeo. Porque só de pensar em ir até o salão pra tirar essa desgrama na lixa, já me dá arrepio até a ponta do dedo do pé. Então eu achei legal compartilhar com vocês esses arrobas. Pra gente ficar em paz, todo mundo junto. Tchau, 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 tchau. Fui dia dos pais! Fui dia dos pais! Obrigado! Você esqueceu, pai? Você tá ligando o carro? Tem que ir lá ainda pegar a mala, cara. Eu tô gravando. Olha como ele fala da sogra. É brincadeira, é brincadeira. O que você sente pela tua sogra? É brincadeira. O que ela significa pra você? Ela é como uma mãe pra mim. Uma mãe mala. Essa é a verdade. Essa é mentira. Não tem nada de mala, não. Quando ela entrar no carro, eu vou logo contar. Porque eu sou 10. Oi, mãezinha. Tudo bom? Dormir, acordei umas 4 vezes lá na sogra. Dá um oi pro meu vídeo, vó. Tô gravando. Oi, tudo bem, gente? Vó, você nem imagina o que o meu pai falou quando a gente saiu de casa. Por quê? Te chamou de mala. Nossa, seu cachorrão. Não passem nenhuma informação. Se alguém quiser sequestrar o seu filho, não vai te ligar e te enrolar a noite inteira. Fizeram isso com a minha avó, coitada. Ligaram pra minha avó 10, 11 da noite. Ficaram com ela no telefone até 7 da manhã. Até que a minha mãe chegou pra mim e falou que tava feio. Só que assim, ela teve que tirar uma foto, que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, pra eu entender que meu cabelo tava exatamente com um fio mais comprido. E já dá pra começar a passar no cabelo. Eu, quando vou passar no meu cabelo, eu uso a embalagem original, que vem com uma pontinha. Eu acho muito mais fácil depositar o produto no cabelo com essa embalagem. Quase não dá pra perceber a diferença, que a raiz tá um pouquinho mais amarela do que o resto. o barulho da água, afinal, eu estou em rio quente. E tem um rio quente passando aqui atrás de mim. Então vocês vão ouvir um barulhinho da água, das árvores, da natureza, do passarinho. Enfim, é a natureza querendo fazer parte do meu vídeo. Eu vou ter um cara parado no meio da rua. Peraí, o que esse cara tá fazendo parado no meio da rua? Não sei. Como é que a gente faz? O que você acha de... Passar por cima? Acho ótimo. Olha aí, ó. Tá parado no meio da rua, vai entrar ali e não deu certo, filho da mãe. Tá lindo. Pedico. Ele tem um motivo pra estar parado. Ele entrou ali, ó. Devia estar dando certo. Comprar a carta, caramba. A gente tá no carro... Deixa eu... Silêncio. A gente tá no carro pra escutar o final da história do... É quem ama, não esquece? É quem ama, não esquece. Da Band FM. Tô chocada com o feedback que vocês estão me dando. Tem comentário negativo? Tem, porque sempre tem, sempre vai ter gente invejosa comentando negativamente, dando um negativo assim, ao invés de um joinha no seu vídeo. Mas, eu foco mesmo nos comentários bons, nos feedbacks das pessoas felizes, né? Que pessoa feliz não incomoda ninguém, não enche o saco de ninguém. Então vocês que me assistem são muito felizes mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!